Direto aqui da Bicho Mania, que é essa clínica veterinária que nós temos muita confiança, eu pessoalmente tenho muita confiança nos profissionais que aqui atendem, eu hoje estou com a doutora Lise, a doutora Lise foi a primeira pessoa que me atendeu quando eu vim aqui, não sei quantos anos atrás, não é doutora? E a gente adora o atendimento dela, a capacitação que ela tem e o carinho que ela tem dos nossos bichinhos. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito recorrente nessa época e que é super importante, que é a posse responsável, não é doutora? Isso, isso. Isso é muito comum nessa época, as pessoas abandonarem os seus bichinhos. É, é comum porque o pessoal quer ir pra praia, quer se divertir, quer tirar férias, né? E o que eu falo é que as pessoas não se preparam pra ter um bichinho, né? Não pensam no que que implica em ter um animal de estimação, né? Que não é só botar comida, é só botar água. Tem toda uma logística que inclui as férias, né? Porque vai viajar e nem sempre consegue levar o animal junto. Hoje em dia, é claro, tem hotéis, pousadas que aceitam os animais, mas existem lugares que ainda não aceitam. E às vezes os donos até querem ir sem os animais pra não terem a responsabilidade do animal na praia, na casa. Não, e às vezes é um animal já mais idoso, que não teria até indicação de viajar, né? Porque os animais mais idosos, eles são um pouco mais sensíveis, né? Se estressam fora do ambiente deles. Então, a gente acaba vendo muitos casos de abandono, né? O pessoal acaba, enfim, a gente vê muito cachorro, muito gato na rua, porque o pessoal realmente não se preocupa. Só que a gente tem que pensar também que a questão da posse responsável inclui vacina, inclui ir ao veterinário, né? Cuidar da saúde. É um conjunto, né? Porque é um ser vivo. E que tá interagindo com a gente. Que interage, que adoece. Tem uma toca muito grande. Enfim, tem animais que convivem com crianças pequenas, que às vezes, né? Botam a mão na boca. Então, a saúde deles reflete na nossa saúde também. Com certeza. Então, hoje em dia a gente tem falado muito da leishmaniose, que é uma doença que o cachorro pode ser portador. E a amazonose passa pra gente. Né? Então, a gente tem que ver o animal como um todo, né? Muita gente pergunta sobre algumas vacinas. Ah, essa vacina eu acho que eu não vou fazer porque não é importante, né? Mas é que a gente tem que ver que a gente vive em sociedade. A gente vive em comunidade, né? Prédios e pracinhas, todas têm cachorro-ódromo. É. E as pessoas, quando vão passear no final de semana, aproveitam, claro, porque é tranquilo tu lagar num cachorro-ódromo, ficaria junto com o cachorro, mas ali ele tá convivendo com vários cachorros que nem sabem de onde é que vem. Sim, vários. Vários, várias doenças que ele pode adquirir e que ele pode transmitir também. Sim, sempre tá protegido. Né? Então, é todo um conjunto de ações. Com certeza. Que vão determinar a posse responsável, né? A gente não pode pensar também que só tirar da rua, né? Vai proteger. Vai proteger. Não é só isso, né? Existe uma série de questões. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que se planejar, né? Normalmente a gente se planeja pra ter filho. É verdade. Tem que se planejar às vezes também. Com certeza. Até porque quando tu pega aquele bichinho, seja adotado ou não, normalmente as pessoas pegam ele pequenininho. Sim. E tu sabe que nos próximos 15 anos, provavelmente, ele vai ficar com ele. Ele vai ficar ali. E 15 anos é um bom tempo, não é? É bastante. É bastante tempo. Né? Então, é uma... A gente tá se doando, né? Obviamente. Eu acho que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, né? Mas isso eu posso dizer de cadeira. É. Mas a gente tem que estar disposto a doar o tempo. Claro. Né? Então, engloba tudo isso. Não vai pegar pro dia moda, tirar a foto do Instagram com o bichinho de cima da cana. Não é? Porque dá trabalho, né? Dá. Dá trabalho. Dá trabalho no veterinário, escovar. Tem animais que precisam ser escovados, precisam ser dosados. Isso dá muito trabalho, né? É um ano de amor, né, doutora? E a gente tem que estar preparado pra isso. Claro. Claro, com certeza. Com certeza. E isso só traz benefícios pra gente, né? Com certeza. Então, eu acho que eles dão tão mais pra gente do que a gente dá. Eu tava comentando com a doutora Lise que agora nas férias, normalmente esses sítios de adoção que tem em Porto Alegre, são descartados muitos bichinhos à frente dos sítios porque eles sabem que alguém vai pegar. Não é? E eu adotei um cachorrinho que foi descartado, que é o Juanito, que tá a fotinho dele aqui aparecendo pra vocês. E a gente tá tão feliz com ele, porque ele nos socou, assim, tocou o nosso coração. E a gente vê que ele nos dá muito mais do que a gente dá pra ele. Ele é tão agradecido por estar lá com a família que tá dando atenção, que tá cuidando. Mas a gente tem que estar disposto mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental. É. Aí a gente, bom, a gente pode extrapolar a questão de encontrar os animais, enfim, de presentear alguém com o animal, né? Que isso é muito complicado, porque às vezes tu, né? A ideia... Tu acha que tá... É mão, isso. Mas a pessoa não tá preparada. É. Né? Pra dispender aquele tempo pra cuidar do bichinho. E aí a gente acaba vendo animais até de raça que são abandonados, porque, né? A pessoa não tava preparada pra assumir aquele compromisso, né? De ter um animal de estimação. Eu até aconselharia as pessoas e acho até que tu provavelmente vai concordar comigo. Pra quem quiser ter um bichinho de estimação, venha numa clínica de confiança. Conversa com um profissional que vai te orientar e te dizer tudo o que tu vai enfrentar. O que tu pode esperar, né? Pra tu tá bem consciente do que tu tá fazendo, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí, não é, doutora? Com certeza. E a gente aqui que é fã da bichomania, a gente sugere que vocês venham antes de ter o seu bichinho, de levar o bichinho pra dentro de casa, porque ele também sofre quando ele é descartado, ele também sofre quando ele não é bem cuidado, não é? A gente indica pra vocês irem aqui se informar aqui na bichomania que sabe tudo sobre bichinhos de estimação e a bichomania fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo.